Oi pessoal, tudo bem? Eu estava devendo para vocês um vídeo que vocês pediram lá no feed, que eu venho comentando essa semana o resultado das bancas, postaram algumas fotos dos alunos do núcleo de moda do centro europeu que estão concluindo o curso de design de moda. Aqui é sexta-noite, eu estou voltando da última banca que aconteceu essa semana e muito feliz com o resultado de vários trabalhos incríveis que aconteceram lá e muitos de vocês que seguem aqui são estudantes de moda, inclusive de outras instituições de ensino aí no Brasil afora e comentaram que se interessavam em saber o que a gente avalia realmente na banca. Então eu fiz esse vídeo aqui que dá um pouquinho mais de tempo para a gente abordar esses pontos, eu vou falar sobre o que eu avalio na banca e o que é avaliado no geral. Bom, no geral, você tem que avaliar o que era a demanda do curso, né? Então o curso de design de moda do centro europeu é um curso de um ano, ele não é uma graduação, ele é um curso profissionalizante. Então, devido ao tempo mesmo, ele não... O desenvolvimento, ele é completo do começo ao fim para o design de moda, mas no final você vai apresentar uma coleção, como grande parte dos TCCs de graduação também fazem, mas durante uma graduação de três ou quatro anos, um curso técnico, tem realmente muito mais aprofundamento no desenvolvimento do produto, na modelagem, na costura, e talvez são feitos vários projetos no decorrer do curso, enquanto que no de um ano, o foco realmente é nos pequenos projetos e na conclusão, né? Que é uma coleção mais completa ali para o final desse um ano. Então ali, coisas que a gente avaliou, coisas boas e coisas ruins, estão principalmente, eu ia começar falando da apresentação, então a preparação para a banca, a gente tem muitos alunos que têm bastante nervosismo, isso é super normal na apresentação em público, e no Centro Europeu a gente tem uma professora fantástica de comunicação, que é a Valdirene Alves, para quem quiser seguir ela, aqui no Instagram também, e ela faz uma aula logo no final, mas muitas pessoas têm dificuldade em controlar o nervosismo e tudo mais, e eu sempre digo que a apresentação, você vai ter o melhor resultado, quanto mais você se prepara, principalmente se você tem esse nervosismo antes da apresentação. Então quanto mais você prepara, quanto mais você ensaia, quanto mais você fica seguro do que você está apresentando, do que você vai mostrar em slides, para quem estiver preparando uma apresentação digital que vá num telão, como foi o caso ali dos alunos, nos books também, você pode ter um livro com toda a sua coleção desenhada ali, nos croquis que são apresentados, o desenho, a apresentação dos seus desenhos, as cartelas de materiais e todas as informações da sua coleção, elas têm que estar muito bem apresentadas para passar realmente um profissionalismo, a gente avalia muito isso, então coisas que pecam, sujeira de cola, desenho mal acabado, a apresentação não ter, uma diagramação bacana, a escolha mesmo de fontes que você vai usar no livro, na apresentação do PowerPoint que esteja lá sendo projetada, por exemplo, as cores que você vai usar, como você coloca o conteúdo do book ali também, então tem gente que manda imprimir numa gráfica, outros não têm tanta grana, não podem investir financeiramente, mas são muito criativos em fazer algumas coisas manuais que ficam muito bonitas, muito bem acabadas, e em contrapartida também tem gente que acaba gastando dinheiro, e faz uma coisa que está faltando conteúdo, ou que ainda esteja inacabado, então não é legal você apresentar um livro, um book ali da sua coleção, usando um caderno escrito Tilibra embaixo, por exemplo, então assim, tentar focar no branding também, então já me leva para o próximo ponto, é a unidade de tudo que está sendo apresentado, se o branding, os produtos, as cores que você usou, a apresentação das fotos, das imagens, dos desenhos que você fez, tudo deve ser coordenado, a escolha das fontes, o posicionamento das imagens, se vai ser, enfim, se vai ser retrato, se vai ser paisagem, toda essa linha de pensamento fica muito clara na hora da banca, porque são 10, 15 minutos, 20 no máximo, onde você vai apresentar todo o seu trabalho, e a gente consegue avaliar essa profundidade a partir do que é apresentado ali, então a apresentação é muito importante, ter todo esse aspecto da coesão, tudo tem que fazer sentido, tudo tem que ser ligado, então muitas vezes durante o processo você tem que apresentar uma tendência, por exemplo, ou tem que apresentar 40 looks, 40 croquis, por exemplo, o que a gente não quer ver é encheção de linguiça, por exemplo, que a gente fala, então tem que fazer para entregar, então faça qualquer coisa, isso fica, isso transparece, porque tudo tem que se conversar e quando é feito dessa forma, acaba não conversando, e isso a gente percebe também, então avalia a unidade da coleção e do trabalho que foi apresentado. Um outro aspecto que é muito importante para quem está confeccionando os produtos é o acabamento das peças, então a gente vai analisar a cartela de materiais, os desenhos e as peças que são apresentadas, se tudo aquilo realmente faz sentido e funciona, então produtos funcionais, aqui no caso do Centro Europeu a gente mostra um look comercial e um look conceitual, onde o conceitual ele é muito mais criativo, não necessariamente uma coisa que vai ser comercializado em alta escala, mas é um look que aparece bem num desfile, numa campanha, por exemplo, e aí uma versão um pouco mais comercial, bem mais acessível para você vender para uma loja ou na sua marca e para as pessoas realmente usarem no dia a dia. Mas os materiais, eles têm que funcionar, primeiramente para aqueles modelos que estão ali nos corquis, nos desenhos, a gente vai avaliar a qualidade da modelagem, se faltou um forro, se faltou um zíper, se faltou um acabamento, quando a gente fala de roupa, e depois a apresentação de tudo isso também, então a gente teve alguns alunos que se esmeraram muito, por exemplo, na apresentação incluindo acessórios, que utilizaram cintos e assim, tudo é coisa de brechó, quer dizer, não necessariamente você precisa ter essa ideia que você precisa investir muito financeiramente, a gente está buscando o processo criativo e a execução da melhor forma possível, tá? Então fica aí algumas dessas dicas, Eu sou uma pessoa que procuro buscar também avaliar a viabilidade das coleções e dos projetos, então o mix de produtos é muito importante para mim, se a coleção está fechadinha, você consegue ter uma cápsula inteira que você pode revender aí numa loja, teve alguns alunos que já tiveram até propostas aqui, depois da banca dos produtos que mostraram, porque são produtos comerciais e que a coleção toda conversa, então fica uma coisa fácil de você vender. Preço é uma coisa que eu avalio também, se foi considerado preço de materiais, preço de execução da mão de obra e todos esses aspectos, né? E finalmente, né, gente, o profissionalismo e o comprometimento, isso é muito importante para estudantes e alunos de todas as idades, cursos e etc., e também no mercado de trabalho. Então, a gente sabe que quando a pessoa está comprometida, dá jeito, a gente entende as dificuldades reais e a gente também consegue saber o que é o famoso cachorro comer uma lição de casa. Então, isso peca muito. A linguagem que é usada durante a apresentação, eu vou dar alguns exemplos, a gente teve uma aluna que até eu postei no feed aqui com um trabalho lindo de mãe e filha com crochê e tudo mais, que ela veio e arrumou tudo na correria e depois ela se trocou, trocou de roupa, se maquiou e tal, e a apresentação dela foi muito polida e muito organizada, e a fala dela foi muito profissional. E aí, enquanto isso, tem alguns outros alunos que, por exemplo, apresentaram sentados, já meio corcundas, eu entendo que tem os nervos, mas a apresentação é muito importante também para passar esse profissionalismo. E, enfim, comparecer, cumprir com o projeto, cumprir com o cronograma, eu também avalio bastante o cronograma, e, enfim, se o projeto no geral parece viável e se você utilizou todos os passos do processo que é ensinado durante o curso. Então, eu espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, se você está com alguma dúvida sobre o seu projeto, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou buscar responder para vocês também, tá bom? Põe lá o hashtag AndressaResponde e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até!